Galera, bem-vindo a mais um vídeo, né? Primeiramente, se inscreve, curte. Eu fiz o vídeo lá fora, aí eu chegando aqui, o dono aqui estava ouvindo o som e me deu a ideia de colocar o carro aqui dentro, né? Eu acho que tem um metro de altura, deve ser no joelho. E a gente vai tentar agora fazer esse vídeo aqui para vocês. Vai ali, desce ali, mas é melhor você botar aí, mas é raso, é raso. É só segurar aí, ó. Pronto. É, é só apontar, vai aumentar a tela aí. Aí eu aponto aqui, é o vermelho? É, o que você está vendo aí? Hein? Está gravando já. O que você está vendo aí está certo. Certo. É raso, né? É raso, né? Vai. É raso. Vai, se tem ali, está aí, vai. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tá vendo que é 4x4? A frente só é para segurar o peso do carro, não é? É verdade! Veio as quatro rodas 4x2, não é? É! Passou bem! Passou bem? Passou, 4x2! Qualquer 4x2... Você está filmando? Estou! 4x2 é a tonilidade do carro! Arrancha aqui dentro! Sapeca, menino! Ele vai subir agora! Subir não sobe não! Não sobe não! Ah, agora eu vou ter que me melar para tirar esse carro daí! Vai! Ah, agora vai não! Ah, agora! A frente! Olha! Olha lá! Olha lá! Olha lá!